Saudações automotivas senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vlogão aqui do canal e dessa vez vamos falar de coisas com o olho puxado. Uma das coisas mais importantes na vida é você ser sincero, não ao ponto de fazer um sincericídio, mas ao ponto de falar que você está conhecendo as coisas e aprendendo. Pois bem, eu confesso que o careca que vos fala aqui tinha sim bastante preconceito com carros chineses, mas a BYD, Build Your Dreams, a marca chinesa que chegou ao Brasil tem um pouco de tempo e que meu amigo João Brigato me levou para conhecer com o Han, começou a mudar um pouco a minha percepção sobre esses carros vindo lá da China, senhoras e senhores desenhados lá da China, embora temos aqui um carro que foi desenhado por um alemão, mas que sim carrega a marca BYD ou BID, como provavelmente todo mundo vai falar aqui no Tupiniquim. Estamos falando de nada mais nada menos do que um Yuan, senhoras e senhores. Ele é o carro da BYD que tem o preço mais em conta, vamos dizer assim, no Brasil nesse momento, mas eu vou dizer para você que o que me impressionou bastante foi o design do carro. Primeiro que ele é bastante sóbrio e arrojado por fora ao mesmo tempo, a BYD começou a ter um brand character que começa a me agradar, olha que interessante, uma das coisas que eu reclamava muito dos carros chineses era não ter identidade. E sim, a BYD começa a ter aqui uma identidade com essa faixona prata aqui na frente, o logo bastante grande. Aqui você tem uma lâmpada de LED ao melhor estilo Volkswagen Taus, que acende ali. Esses faróis que tem sim uma cara muito de carro alemã. Essas rodas, galera, que são bastante bonitas e tem bastante personalidade aqui, são rodas de arro 18, senhoras e senhores cabiam 19 aqui. A pessoa não leu, mas tem uma entrada de ar aqui fake, vamos dizer assim, essa bocona dele aqui é bastante bacana. E o design externo eu achei até sóbrio, senhoras e senhores, perto do que vocês vão ver lá dentro. Tem aqui essas escamas de peixe que fecham essa vinda do DLO aqui, está vendo? Na verdade, o DLO quase é integrado com o vidro traseiro, mas ele vem com essa barra aqui, formando a coluna D, porque tem sim aqui um pequeno vigia. Essa lanterna aqui é praticamente uma coqueluche dos designers, senhoras e senhores, que é essa lanterna contínua aqui, a lanterna do Ciclope, mas se você ver, o shape do carro é sim bastante limpo. Dá uma olhada como ele tem esse músculo aqui na linha de cintura. Ele tem um design ali que lembra bastante os BMWs ali no começo, ali do primeiro série 1, da X1, que faziam essas linhas aqui, mais arredondadas, parecia ali uma casca de ovo filetada, senhoras e senhores, mas o carro é sim muito bonito por fora, bastante impressionante. Vou mostrar lá dentro, porque uma coisa que eu acho que pode ser um calo aí, nas vendas desse cara, é que o porta-malas não é lá o forte dele. Aqui tem um porta-malas bastante reduzido, para você pensar num carro na faixa de R$ 260 mil, às vezes pode ser o único do Brazuca, e abrindo aqui dentro, a surpresa do vídeo, senhoras e senhores. Salve, gurizada, beleza? Temos aqui Cássio Cortes, que vai nos ajudar, afinal... Que tal como o BYD One tem um design polêmico. Exatamente. Tem aqui esses bancos que o próprio Cássio falou, que são meio AMG. Me lembra o banco do A45, que a gente já fotografou no Alma Automotivo? Tem automotiva, né, senhores? Vocês vão falar certo. Tem aqui uma combinação, na minha opinião, bastante ousada. Você tem aqui preto, com azul, com vermelho, com bege. Tem aqui um showroom de cores. E se você curte música, você vai ver aqui uma curiosidade inútil, mas muito bacana. Passar a garrafinha aqui para o lado, tem aqui umas cordas que fazem um barulhinho, e se você tiver um filho aí novo, que vai atrás, você não vai ter paz, não vai ter sossego, porque ele vai mexer nisso o tempo todo. Tem umas maçanetas aqui, bastante curiosas, mas até bem intuitivas, não tive muito problema para usar. E aqui, de novo, tem cor azul, corda preta, e esse negócio muito orgânico aqui, em soft touch, aqui na frente, galera. Bora lá para a parte de dentro. Eu vou mostrar o Nacocita aqui, que não é o Cássio. Certo? Temos a marca registrada da BYD, que é... Uou, meu Deus! Eu ainda não entendi a utilidade disso, na realidade. Eu também não, mas de fato é um negócio legal. Também se você tiver um filho, ou se você tiver maturidade quinta série, você vai ficar o tempo inteiro. Eu acho que isso aqui é feito a primeira vez que você chega em casa, mulher, comprei um BYD, olha só! E ela vai dizer, uou! E aí você, nesse instante zero, vai se dar conta que a tela horizontal é melhor, e ela nunca mais vai ser mexida. Vai passar os cinco anos restantes da vida do carro nessa posição. Pode ser, mas o chinês ele considera tão importante isso, que tem um atalho aqui, né? É verdade. Tem um atalho no volante. É uma coisa digna de estar no volante do BYD, é você poder virar essa tela. Qualquer momento você poder mudar a tela. Enfim, quem já foi à China, por favor, diga-nos o quão importante isso é no solo chinês. Dá uma passadinha rápida aqui, ó. Tem esse visual que me lembra aquele carro japonês, que foi considerado o mais feio do mundo, senhoras e senhores. Mas eu não achei feio. Tem aqui, ó, uma inspiração, na minha opinião, a lá bem JBL aqui, ó. Você tem aqui uma parte emborrachada, é gostoso até a percepção que você tem do clec-clec. É interessante que isso aqui é só para abrir e fechar, né? Você não está regulando. Para regular tem que entrar no multimídia aqui, que é todo um caso à parte. Mas a versão híbrida dessa plataforma é o song, né? Que é literalmente canção. Então existe toda uma inspiração musical aqui dentro. Exatamente. Tem aqui, ó, o volantinho também, que tem uma coisa curiosa, lembra? Aqui um mapa topográfico aqui embaixo, onde está escrito o BYD. Achei isso bastante curioso. Enfim, o carro é cheio de detalhes. Se um dia você conhecer um desse aqui ao vivo, aperte bastante, faça bastante carinho nele aqui, que você vai ter percepções interessantes. Tem uma tela aqui que uma série de pessoas já falou que parece a tela do ID, nós vamos falar dela andando. E o telão aqui e um teto solar bastante grande. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, bora dar uma volta para ver o que o chinesão faz aqui. Vral. Bom, enquanto a gente espera aqui, esta maçaneta aqui, apoiada no Twitter, é... Acho que é uma das maçanetas mais diferentonas que eu já vi na minha vida. Pouco ergonômica, eu acho, né? Tipo, para, sei lá, um senhor de idade, Por exemplo, é um esforço maior, né? É um esforço maior, e na verdade eu vejo que o problema não é o esforço. Então, um termo que a gente usava em design, na minha época de design na fábrica, a gente chama de convite. Sim. Quando você tem uma coisa, ela é um convite para pegar. Eu não sinto muito esse convite aqui. Quando eu peguei o carro no primeiro momento, e impressões de primeiro momento é uma coisa importante sobre o BYD, já já a gente aprofunda, mas eu fiquei procurando aqui, ó. Opa, ele saiu, quando eu abri a porta ele botou em P. Sorry, try me again? Ok. Ela tem o mesmo problema da Mercedes, né? Sim. Que você, ela fica ali, o Olá Mercedes, ele fica BYD e ela está ali. Ah, aí, ó. Something like turn off seed ventilation. Você sabe que eu... I don't understand what you mean. Cala a boca. Você sabe que eu... Ó. Uhuhuhuhu. Dança. Você sabe que eu li recentemente que o número de pessoas chamada Alexa despencou nos Estados Unidos por causa disso. Porque ninguém mais quer chamar a filha e ter a inteligência artificial respondendo. Mas existe uma solução para você que está falando o nome da marca e aqui, você fala BYD. BYD. Você pode falar eu aqui no meu BYD e você não vai ter esse problema da central o tempo inteiro conversando com você. Mas é até uma pena a gente estar fazendo de dia esse teste aqui, porque esse carro é mais impressionante à noite. Eu vou procurar fotos aí do nosso glorioso Yuan EV à noite, porque aí esse visual mais diferentão fica todo... O que que ele tem? Luzes aqui? É, luzes azuladas aqui. Fica aquele clima meio balada. E aí, ó, ele é um carro... Você vê... Uhuhuhu. Ele fica um carro bem molão, né? Eu senti ele bem molão, tanto no uso ali nas ruas, na parte mais cidade ali, na parte anda e para, ele tem uma característica muito chinesa, né? Os chineses gostam de suspensões moles, né? Sim. Eu senti bastante voltado para o conforto a coisa aqui. É, que é uma coisa que quando você pareia com o torque instantâneo de um carro elétrico, você acaba pedindo para o chassi fazer muita coisa, né? Você percebe uma falta de refinamento, digamos assim, dinâmico. As câmeras, aliás, externas, são um destaque positivo do carro. Ele tem uma pancada, né? De formas de você enxergar, né? Tem essa versão de trás, a versão da frente, tem a versão também 360, que está em algum lugar. Você pode, inclusive, transformar seu carro num fantasma. Um fantasma aqui, ó. Na nave invisível da Bruna Maravilha. Que que é o 3D? É esse aqui, ó. Você pode... Uouuuhu! Que legal. Isso aqui funciona andando também, né? Você pode ir andando e vendo. Olha, e é legal que ele projeta para onde você vai até na manobra, né? Isso é bastante interessante na hora das manobras. Posso falar meu sentimento? Que todo o carro foi feito por um departamento. Aí o carro estava pronto e passou para o departamento de telas, entendeu? E esse departamento de telas colocou essas duas telas aqui, cara. Entendeu? Não sei se tem um screen depth lá. Olha a quantidade aqui. A gente tem o displayzinho que é muito parecido ao dos Volkswagen ID.4 e ID.3. Mas olha a quantidade de informações com letras pequenininhas. Por exemplo, você aciona aqui no volante o auxílio de faixa. O que que aconteceu? Aqui está falando de ACC, né? Mas ó, onde existe um display verde sobre um fundo azul, passa a ter um volantinho preto, mas tudo desse tamanhinho, assim. É óbvio que são coisas que quando você compra o carro, rapidamente você se acostuma. Mas não tem aquela coisa de user friendly, assim, instintivo do... Que é o grande orgulho do Steve Jobs com os produtos da Apple, né? É uma coisa que realmente exige um esforço para você aprender. Quer ver outra coisa? Plugue o seu celular, parei ele aí. Bicho, Maria. Mas com um cabo. Aqui embaixo. Tem que dar essa procurada que não está aqui, não está aqui, não está nos lugares mais óbvios que você espera ali. Inclusive ele tem uma saída de cartão de memória, bastante curioso. Ele tem uma saída USB normal, AC e uma entradinha para um micro SD ali. Mas tenta parear seu telefone aí para a gente ver. Vamos ver. Isso normalmente é uma operação que pode ser um pouco dramática, dependendo do automóvel que você está falando. Aqui foi. Ah, então, aí temos um problema, né? Existe o menu do menu e você não chega nele na casinha que seria o menu. É... Sirins... É... Bluetooth... Já está o meu aí, o iPhone 23 já está pareado. E a pergunta é, esta versão já é a versão vendida no Brasil? Porque está tudo em inglês aqui, né? É, não sei. Boa pergunta. Porque aqui está absolutamente... Se a gente tem aqui um pré-série ou... Uou! A curvinha. Aqui você sente bem o torque steer, ó. Você virou um pouquinho para a direita e dá o pé, o carro vem mais para a direita ainda. Cara, mas é impressionante quando não dá para enxergar aqui. A outra coisa bem interessante é esse... Que ele faz o tempo todo, né? Para alertar. Ó, agora parando dá para sentir bem. Que alerta a galera que está em volta, né? Para pedestre, esse tipo de coisa é bem legal. Inclusive quando você dá ré, ele vai fazer o barulhinho ali, né? Para você... Para quem está prestando atenção lá fora, ele faz um barulhinho ali. É um burro a mais agora, essa rézinha. Dá para ver até a placa do caminhão ali. Bacana, essa 360 aqui é uma das melhores que eu já vi, cara. Olha que a do Classe C novo, na minha opinião, era o primeiro lugar. É, aqui nós estamos acho que em segundo lugar, bem bacana mesmo. E a outra coisa, assim, que chama a atenção é... Que talvez o design seja tão polêmico e original que você nem pare para ter essa percepção. A qualidade dos materiais é muito boa, cara. É muito boa. É tudo soft aqui, né? Você tem que ter um aço escovado aqui, nitendo, né? Aqui é uma espécie de camurça, tudo muito bem encaixado. Tudo num patamar quase que acima do patamar de preço. Ou melhor, coerente com o patamar de preço, vamos chamar assim. É, tem uma coisa legal também que junta com isso aqui, é o nível de ruído interno do carro é nulo, na minha opinião. É, que é o mérito dos elétricos. Aliás, falando em elétricos, a coisa mais importante sobre esse carro a gente não falou ainda, né? Que ele é o primeiro carro vendido no Brasil com a tecnologia de baterias Blade, né? Que é uma tecnologia proprietária da BYD que a própria Tesla se interessou e está começando a usar. O que é a bateria Blade? Ela é de íon lítio fosfato e não apenas de íon lítio, o que permite que ela seja feita em lâminas. E em resumo, para simplificar, ela consegue ser muito mais densa. Então aqui você, ou você vai conseguir autonomias muito grandes, aqui o número de autonomia não é espetacular, é na média, coisa de 400 quilômetros, vou botar o número certinho aí na tela. Mas, o que que isso significa se a gente está tendo uma autonomia, entre aspas, normal? A gente está tendo um pacote de baterias menor, porque a densidade energética dessa bateria Blade é bem maior que da bateria convencional. Teoricamente, você teria um carro com espaço melhor, né? Também, que você tenha ocupado menos espaço de bateria. Exatamente, menos peso, né? Permite aí o carro ter um desempenho interessante para números aí de potência e torque que não são tão espetaculares assim, né? Tem aí um zero assim na casa, acho que de sete segundos aqui, né? A gente teve, né, no início aqui da eletrificação, com as marcas premium, a gente se acostumou muito ao elétrico como... Aqui, olha o esterço. E como ele canta pneu na frente, né? É bastante impressionante. Pneu muito duro, né? Os pneus do Batman são bastante duros aí, que é muito comum em carro elétrico também para privilegiar, reduzir o atrito e privilegiar o consumo e a autonomia, né? A diferenciação entre as marcas na era da eletrificação vai ficar muito mais difícil, né? Mas mesmo assim a gente vê que a BYD não está se propondo a ser uma BMW elétrica chinesa, no sentido de ser algo que é muito preocupado em recompensar o motorista. Aqui, eu acho que a própria BYD gosta de fazer essa comparação, é mais algo na linha da Tesla, né? Vamos quebrar os paradigmas, uma vez que a gente foi para o lado da eletrificação, que é outra coisa muito interessante, né? Ficou muito mais fácil você... Olha a quantidade de marcas novas que surgiram, né? A régua de entrada para o mercado de carro elétrico é muito mais baixa do que para o carro a combustão. É muito mais fácil você fazer um carro elétrico competitivo do que você encarar montadoras aí que estão há 100 anos fazendo carro a combustão, né? O próprio número de componentes do carro elétrico é muito mais baixo, muito mais simples de ser fabricado, né? Então, a gente está falando de uma Tesla chinesa na cabeça da BYD, o posicionamento da BYD é, vamos usar a eletrificação para quebrar os paradigmas tradicionais da indústria e nada exemplifica isso mais do que esse interior em que você toca a guitarra aqui com o porta-mapo. Mas eu vou dizer uma coisa que o seu E2008 não faz, Cássio. Ele não gira a tela. É verdade. Que é o item mais importante de um BYD. E até esse visual fica muito lembrando a própria Tesla, né? Essa ideia do interior muito clean, muito minimalista. Clean, minimalista, eu não sei se é o adjetivo que eu utilizaria para ele, tá? Mas é sim bastante original. Sem dúvida. Eu acho que no fim das contas o resumo... Primeiro, se alguém falar, achei de gosto duvidoso, você está automaticamente bloqueado. Não existe gosto duvidoso. Você pode ter dito, achei feio. E esse é o seu gosto. Mas não existe gosto duvidoso. O gosto cada um tem o seu, né? Você tem dúvida sobre o seu gosto? Não. Não, você tem convicção, né? Então pare de usar gosto duvidoso. Diga, achei feio, não gostei. Não diga, acho que é um gosto duvidoso. Mas enfim, eu acho que a palavra você matou. A definição do que a BYU-ID mais priorizou aqui foi ser original, foi ser diferente. E quando você é original, diferente, ousado, eu sempre aplaudo. Você vai agradar. Eu prefiro uma marca que agrade muito a poucos do que agrade pouco a muitos, né? E é isso que eles estão tentando fazer aqui. Estão tendo personalidade. Eu acho que é o que mais incomodava. Eu sempre fui um grande... Eu tive muito preconceito com o carro chinês no começo. Principalmente por eles não terem personalidade. E aí você entra no que eu acho que a BYU-ID fez, é criar um brand character. Ele criou uma característica de marca. Você daqui a pouco vai olhar e fala, olha, é um BYU-ID. Pela própria chapa ali, prateada na frente, escrito BYU-ID, esse carro você olha e fala, olha, é um BYU-ID. Então, isso tem o meu coração ali. Isso tem o meu respeito, principalmente. Então... Ele respondeu várias vezes aí que você citou ele. Que eu falei ele. Ele é bastante enxerido também. Sorry, try me again? Bom... Uou! Não é tão explosivo assim o acelerador. Não é tão explosivo, mas, cara, a passarinhadinha do volante aqui é muito nítida. Até para uma pessoa que não tem ali o... Eu falo o sensor de... O bundômetro que tem um piloto. Eu sou um afegão médio dirigindo. Eu sinto aqui. É uma coisa que realmente faz sentido. Mas, assim, a elogiar posição de dirigir do carro. Sim. Bastante interessante. O próprio espaço, cara. O próprio espaço interno do carro é muito bom, né? É muito arejado, né? O painel é bastante baixo para quem está de passageiro. Olha, eu vou te dizer que depois de 20 minutos dentro dele eu acostumei já. Sim. As coisas começaram a fazer bastante sentido aqui para mim. Eu não sei como é que isso aqui vai envelhecer. Isso aí é uma coisa que a internet automática brasileira gosta muito de ter essa nóinha. A verdade é que ninguém sabe, né? Com qualquer produto. A gente tem... Quando você olha para marcas... Em inglês tem um termo que se usa muito, que não tem uma tradução boa, né? Que são os Legacy Automakers, né? As montadoras de legado. Montadoras centenárias, vamos chamar assim. A gente sabe... Aqui tem um Corolla Brede aqui. Pô, a gente sabe como é que envelhece um Toyota ou como tende a envelhecer um Toyota. Porque a gente tem, no caso do Brasil aqui, desde o Bandeirante dos anos 50, a gente tem 80 anos convivendo. A gente ainda não sabe como é que vai envelhecer um BYD no mercado brasileiro. É, o próprio design, eu acho que ele pode se tornar uma coisa muito desejada aqui, por ser um design tão assim, ousado, ou uma coisa meio PT Cruiser, assim. Eu acho que, sinceramente, aí é feeling e eu posso estar totalmente errado, né? Lembrando que eu sou o cara que no lançamento do T-Cross falou que o T-Cross ia ser um fracasso. Três anos depois ele era o SUV mais vendido do Brasil. Eu acho que isso aqui não vai agradar ao brasileiro médio. O brasileiro é conservador na compra do carro, né? É uma coisa bastante curiosa, apesar do brasileiro ser tido como um cara rojado, ele é um cara bastante conservador na hora de comprar um carro. Tudo isso posto, vale lembrar, a gente está falando aqui desse BYD One a quase 300 mil reais, de um carro que tem um target de vendas. Quantas unidades a BYD espera vender desse carro no Brasil esse ano? Sei lá, mil? Mil e quinhentas? Eu acho que ele vai encontrar mil, mil e quinhentos early adopters que queiram ter. Eu acho que o grande trunfo, falei isso no lançamento do Han e do T-Cross, o grande trunfo da BYD no Brasil é o fato de não existir uma operação da Tesla no Brasil. Ninguém faz esse papel do elétrico como algo inusitado, diferente de uma marca nova, que é toda essa, de uma coisa mais high-tech, assim, nesse look and feel. Um gadget, né? Um gadget. Menos carro e mais gadget. Perfeita palavra. A Tesla decolou muito com essa vibe de que isso aqui é um gadget e ninguém tem um carro mais gadgetizado no mercado brasileiro para oferecer do que a BYD. De fato, como a BYD. Uma coisa só para considerar, para a gente chegar no final do nosso passeio ali, deixei o Cássio dirigiu antes, que afinal é o anfitrião, né? Do automóvel. Eu que peguei esse carro emprestado, pô. Exatamente. Afinal, eu fui na casa lá, perguntou, tem um bolo de laranja aí? Mas o que eu achei realmente que eu, em todos os elétricos que eu dirigi e que eu testei, eu gostei bastante da experiência ali meio one-pedal drive. Sim. Que aqui não existe. É, a gente mexeu na regeneração aqui e ele não regenera muito. Cara, eu solto aqui o pé, ele é muito pouco. É quase que um carro automático que você soltou ali e ele vai caindo, entendeu? Eu não encontrei aquilo que eu encontrei ali no saudoso, antigo e conservador Nissan Leaf, que você conseguia dirigir praticamente só com o pedal do acelerador. É verdade. Não, eu, no meu C40 Richard, sou completamente viciado nisso. Você pode acionar ou desacionar, né? O meu tá sempre acionado. Inclusive na estrada, no começo você estranha, porque aquela coisa, você tá 120, 130, quer dar uma aliviadinha, que sei lá, um cara foi ultrapassar alguém na sua frente. Se você dá aquela tirada de pé do carro a combustão, é quase uma frenagem, né? Sim. Então você vai aprendendo a modular essa retirada, né? Depois que você se acostuma com isso, se torna realmente viciante. É viciante. Eu lembro que eu dirigi a semana inteira com o pedal do acelerador, praticamente. Só realmente que você precisa de uma freada mais brusca que você vai encontrar. Mas, ó, na minha conclusão, o carro é, sim, bastante interessante. Eu acho que é legal todo mundo conhecer essas coisas que estão acontecendo na indústria automotiva. De pênalti, pra mim, é que realmente grande falta ali um afinamento do handling do carro, como no RAM e no TAM eu senti. Mas, como você mesmo falou, não é, talvez, o que a BID quer procurar. Mas, o que realmente torna o uso, na minha opinião, custoso é a salada mista nesse pequeno display. E aqui, realmente, que você não tem um brilho efetivo, que engrosado. Quando a gente deu a ré, ele aparece o brilho. Sim. E parece muito mais um problema de software aqui. Sim, sem dúvida. Do que, propriamente dito, de falta de capacidade da tela. Então, acho que faltam umas gotinhas ali. Mas, cara, é muito, muito interessante. A questão é que nenhum produto existe num vácuo, né? O automóvel, que é um produto caro, muito menos. O BID Yuan fará seus proprietários felizes? Tenho certeza de que sim. É um produto bastante interessante, muito competente. Agora, ainda não é um carro que me provoque a migrar pra BID, né? Eu tenho essa questão toda com essas marcas novas que estão chegando no Brasil. O Raval, o Great Wall, o BYD, elas precisam convencer... Eu não sei que eu não posso fazer isso ainda. Você chamou o BID? BID, BID. Elas precisam convencer alguém a sair de um Volvo, um BMW, uma Mercedes, um Toyota. É um salto grande que essas marcas estão pedindo, né? Elas precisam entregar muito pra conseguir convencer o consumidor a fazer isso. Ou pegar muito no âmago emocional. Talvez é o que o cara tentou aqui. No momento em que ele rabiscou, depois de comer aqui... Não sei o que é tradicional na China de comer. Depois dele se inspirar, é um peixe. Um arroz chopp suê. Um franco xadrez, ele desenhou isso daqui. Mas enfim, vou fechar aqui. Cássio, muito obrigado pela participação, pelo convite, pelo passeio, pelo empréstimo do carro. Segue aqui embaixo, vai aparecer algum lugar desta tela de meu Deus que você está assistindo. O Cássio lá, segue ele nas redes sociais. Se inscreve no canal dele lá se você não for inscrito. E se inscreve no Alma Automotiva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Como eu mesmo disse, quanto mais vocês ajudam a gente, quanto mais vocês dão esta interação mais subterfúgios, nós temos pra fazer esse tipo de coisa que eu amo fazer, que o Vitão ama fazer, que o Cássio ama fazer e faz tão bem há tanto tempo. Então, manda pra um amigo. Se você não gostou, manda pra um inimigo. Fiquem com Deus. Valeu demais. Fiquem com Deus.